Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A boneca baiana. A moça que nos conta esse relato disse que a avó dela tem uma empregada que há muitos anos atrás trabalhou para uma mulher muito rica. Então um dia quando essa empregada estava aí varrendo o corredor dos quartos, ela viu pela fresta da porta uma boneca, uma boneca muito bem arrumada, muito bem vestida e estava no quarto da patroa dela. Ela diz ainda que essa boneca tinha a aparência de uma baiana e diz que esse quarto ele estava sempre muito limpo e muito arrumado, todos os dias, assim como a boneca também, sempre muito bem arrumada. Só que um dia ao passar por esse quarto, a empregada reparou que ele estava todo bagunçado e junto a essa bagunça estava lá a boneca baiana também, toda jogada, desarrumada. Então a moça entrou no quarto e arrumou tudo, ah ela trabalhava lá, era para arrumar a casa, não era? Então ela entrou lá e arrumou tudo, só que horas depois a patroa deu uma bronca nela e disse para a empregada que era para ela limpar o quarto dela só quando ela pedisse e que não era para ir botando a mão no que ela não conhecia. E diz que logo depois disso, a empregada foi descer as escadas da casa, mas diz que antes mesmo dela colocar o pé no primeiro degrau da escada, ela sentiu uma força empurrando ela. Alguma coisa a empurrou da escada e fez com que ela capotasse, ela rolasse a escada até o chão, até cair lá no chão. A empregada diz que tem certeza absoluta que não havia ninguém lá atrás dela, na escada, lá em cima. E diz que depois de três dias desse acontecido, ela pediu demissão e foi embora daquela casa. A empregada diz também que tem certeza que havia alguma coisa naquela boneca baiana. Diz também que hoje em dia ela não mexe em nada sem perguntar antes. Eu hein? A boneca e tal pode ser estranha, ela deve ter sentido alguma coisa estranha na boneca, mas podia ser algum toque lá da dona da casa, tipo no meu quarto só eu mexo, ou sei lá o que tinha na boneca, sei lá. Só que a partir do momento que a mulher rola escada abaixo, sendo empurrada por algo invisível, aí a gente já pensa que tem fantasma, tem o sobrenatural aí na história, né? Eu também pedi a demissão, não queria mais nem saber de um lugar desse. Conhece alguma boneca enfeitiçada desse jeito, braba, que não pode mexer, que vai lá e empurra da escada? O que será que tinha na boneca? Manda aqui a sua opinião ou manda o seu relato pra gente. Se gostou desse relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau! Tchau!